Agora são sete horas e dezenove minutos, vamos para Berlim, na Alemanha, falar com o nosso correspondente internacional, Flávio Aguiar. Guten Morgen, Flávio! Agora vamos ver se a gente consegue ouvir o Flávio. A gente está vendo o Flávio, para quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo o Flávio, mas a gente não está conseguindo ouvir o som do Flávio. Vamos tentar novamente, um novo contato. Oi, Flávio, fala alguma coisinha aí, Flávio. Guten Morgen! Agora sim, agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, então guten tag. Guten tag aí. Baratinho aqui, guten Morgen para vocês aí e vamos aos comentários. Vamos aos comentários, Flávio. Bom, a gente sabe que teve uma repercussão internacional, as manifestações aqui, dos estudantes, dos professores, de várias centrais sindicais, vários sindicatos, várias categorias, né? Nas ruas, novamente, o 30M teve o 15M, agora o 30M. Qual foi a repercussão aí, Flávio? Olha, repercutiu, é claro, né? A tônica da repercussão foi o tamanho das manifestações, mais de um milhão de pessoas. A mídia internacional, em geral, é muito cautelosa em fazer estimativas de números, porque a gente sabe mesmo que varia muito. A polícia diz uma coisa, o jornal A diz outra, a mídia B diz uma terceira coisa, o organizador diz outra coisa. Então, eles são cautelosos nisso de fazer estimativas numéricas, mas, em todo caso, a tônica, que era muita gente, e também a outra parte da tônica foi que são manifestações muito amplas, né? Que aconteceram de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, até o Guardian, que eu leio sempre, colocou uma observação correspondente do Guardian, dizendo que desde a Amazônia até as pequenas cidades do extremo sul do Brasil, achei uma tônica, assim, muito interessante geograficamente falando, né? E também houve destaque para a tônica das manifestações, que é a tônica esta contra o desmancho da educação, os cortes na educação que estão sendo promovidos pelo governo de Bolsonaro, e também, assim, foi ressaltada a decepção já de muitos eleitores do Bolsonaro, e também a preocupação daqueles que já eram contrários a Bolsonaro, fizeram outra opção, quando da eleição de outubro, e que estão agora dizendo que esperavam já um governo ruim, mas não tão ruim assim. Isso repercutiu. Além disso, houve outras repercussões do Brasil. Por exemplo, essa semana aconteceu aqui em Berlim, uma reunião de ministros de Relações Exteriores da América Latina, convocada por Eiko Mas, que é o ministro de Relações, secretário disso aqui, de Relações Exteriores da Alemanha. Estava prevista a presença do ministro brasileiro, Ernesto Araújo, que, sem explicação alguma, não compareceu. Não tem explicação oficial, mas até dá para entender, porque a pauta do encontro seria muito constrangedora para o governo Bolsonaro, porque a pauta do encontro era assim, combate à violência das mulheres, contra as mulheres, ao feminicídio, combate ao desmatamento, proteção do meio ambiente, tudo aquilo que vai contra as atuais políticas dominantes no próprio governo Bolsonaro. Seria constrangedor para o chanceler. Mas não houve explicação oficial. E uma outra repercussão também é que a própria vetusta The Economist, que não pode ser acusada de petralismo, publicou uma reportagem destacando a vinculação ideológica, digamos assim, de Bolsonaro com as milícias e com o tema da violência, querendo usar a violência para conter a violência. Não houve, na reportagem da The Economist, não houve uma vinculação dizendo assim, que o Bolsonaro participava das milícias, mas sim que ele apoiava. E até dizia que agora ele está mais cauteloso, mas que essa preocupação continua existindo por causa da apologia que ele faz da violência para combater a violência. Exato. E Flávio, não sei se você ficou sabendo, mas o Barack Obama está aqui em São Paulo, ele fez uma palestra e ele falou que a chave do sucesso é a educação. Quer dizer, acho que deu uma forcinha também para nós aqui, estudantes, professores, trabalhadores, de alguma forma, né? Foi assim, claro que não houve um apoio formal na manifestação, mas foi sim um apoio informal, a preocupação com a educação, o mundo inteiro está preocupado com essa política de Bolsonaro e do ministro Weintraub, que a gente pode chamar até de caixinho de uva, porque Weintraub em alemão quer dizer caixo de uva. Então, exatamente, é o caixinho de uva. O mundo inteiro está preocupado com isso, com esse ataque à ciência, tecnologia, ao conhecimento, tudo isso que está sendo promovido aí, né? Então, existe essa preocupação, a intervenção de Obama nesse momento, no dia mesmo da manifestação, foi muito positiva, muito bem-vinda. Perfeito. Bom, Flávio, vamos falar agora aqui do Trump, né? Está castigando aí o México por causa dos imigrantes, né? O Trump anunciou que vai aumentar, a partir de 10 de junho, vai aumentar em 5% os impostos sobre todas as importações que vêm do México e que vai fazer uma taxação progressiva para chegar a 25% em outubro, caso o México não resolva o problema da imigração para os Estados Unidos. Quer dizer, a exigência do Trump é que o México barre esses imigrantes no seu território, por exemplo. E o próprio presidente do México, o López Obrador, ele também disse que advertiu o Trump para tomar cuidado com essas medidas, porque isso pode provocar retaliações desnecessárias pelo mundo afora. Mas faz parte dessa terceira guerra mundial que o Trump já deflagrou, quer dizer, atacando o Irã aqui, o Alá, atacando a União Europeia aqui, a Venezuela, quer dizer, a guerra comercial com a China. É uma nova modalidade de guerra fria que está sendo criada a partir dessa política realmente belicosa dos Estados Unidos. E já para adiantar, eu digo que isso tem um reflexo também agora no Oriente Médio, porque a Arábia Saudita, na reunião dos países do Golfo que está sendo realizada em Riad, o rei Salman da Arábia Saudita fez uma dura advertência dizendo que o Irã é responsável, nem que seja indiretamente, por atos de sabotagem que estão sendo cometidos contra seus petroleiros no Estreito de Hormuz e responsabiliza também os UTIs, dizendo que eles são apoiados pelo Irã, de modo que a tensão está aumentando, o clima de guerra está aumentando, o clima favorável a uma guerra lá, inclusive com a presença crescente militar dos Estados Unidos na região. E para completar esse quadro problemático no Oriente Médio, Israel está no estado de confusão, porque Netanyahu não conseguiu formar um governo, vai haver nova eleição, em setembro, foi marcado para 17 de setembro, e vai ser uma eleição muito curiosa, porque vai ser a direita contra a direita, porque o problema de Netanyahu foi que ele não conseguiu unir a antiga coligação de direita que o apoiava, em especial o partido de Avigdor Lieberman, que era o antigo ministro de Relações Exteriores do governo Netanyahu, que rompeu com o Netanyahu, e que tem uma briga com ele, juntamente com os partidos ortodoxos, religiosos, que os ortodoxos em Israel são isentos do serviço militar. E o Lieberman é contrário a isso, é uma dissidência que ele tem com o Netanyahu, mas também é uma dissidência pessoal, o Lieberman está jogando pesado, talvez para ser até o sucessor de Netanyahu, porque Netanyahu está sucessando um ataque, ele está ameaçado de processos de corrupção, fraude, pode ser que ele nem consiga chegar até essa nova eleição em setembro. Olá! Tá certo, Flávio. Bom, a gente agora vai se despedir de você, hoje é o seu último dia aqui, né, Flávio, no nosso jornal. Exatamente, olha, são... Eu até estava lembrando agora, inclusive eu troquei umas mensagens com o Colibri, que está aqui visitando a família. Veja só, só nesse capítulo aqui, da Rádio Brasil atual, da TVT, também estou me despedindo, são dez anos de colaboração, né, se nós, inclusive, atentarmos para o tempo que se usou, no caso da TVT, por exemplo, na preparação do projeto, as discussões prévias, né. Mas é uma colaboração que vem desde muito antes, quer dizer, já na década de 90, eu dava entrevistas para, então, a Rádio do Trabalhador, né, depois comecei a colaborar também com a Rede Brasil atual, com a Revista do Brasil, colaborei com a Inovação, a Inova BCD, de modo que é uma cooperação de anos a fio, né, desde, inclusive, nos anos... lá, na época, inclusive, da Constituinte e tudo, eu dei assessoria para a CUT, dei assessoria no campo da educação, enfim, é uma colaboração muito intensa, na qual eu aprendi muito. e também, para mim, foi uma honra e um prazer participar desses projetos. Eu quero dizer, em todo caso, em primeiro lugar, que eu não vou desaparecer. Eu vou continuar colaborando, por exemplo, com a Carta Maior, não é, nas cartas de Berlim, vou continuar colaborando com o blog da Boitempo, a editora que tem publicado meus últimos livros, e também vou continuar colaborando com o blog do Velho Mundo, no site da Rede Brasil atual. De modo que, quem quiser continuar assistindo ou lendo os meus comentários, poderá fazê-lo através dessas outras mídias também. E eu quero dizer, em todo caso, que o afastamento se deve às circunstâncias difíceis, porque está passando no nosso país, em particular, às circunstâncias difíceis que passa o movimento sindical, e que está sendo acossado por esse governo. E eu acho que eu quero insistir na importância, junto aos ouvintes, às ouvintes, aos telespectadores, às telespectadoras, internautas, etc., eu quero insistir na importância de apoiar, continuar apoiando a Rádio Brasil atual, a TVT, toda mídia alternativa, da qual depende a nossa liberdade de imprensa, e depende também a pluralidade de informação no nosso país. E para encerrar, para não encerrar, não quero choro nem vela, tá bom? Vamos combinar. Eu preparei aqui um brinde. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma rotecaption, que quer dizer chapéuzinho vermelho. É uma das poucas, é um espumante, e é uma das poucas lembranças remanescentes da antiga DDR, da Alemanha comunista, Alemanha oriental. Então eu preparei esse brinde aqui. Aqui para mim já é meio de e-mail, eu posso tomar uma... Opa, uma taça aí já. Tchim, tchim, tchim. Celebrando aqui o desenlace. O tempo todo de comunicação, companheirismo. Calão, se pôr com água na boca. E eu preparei bem aqui uma glosa, que a gente chama em torno literária, de um poema, um poema de despedida, do grande poeta russo Sergi Yessinim, que morreu em 1925. E eu preparei uma glosa, porque o poema de despedida dele era muito triste, pelo menos a segunda estrofe. Então eu fiz uma variante na segunda estrofe. Mas eu vou deixar isso aqui, vou encerrar assim, esse capítulo, porque outros capítulos virão. com essa glosa, desse último poema, de Sergi Yessinim, partindo da excelente tradução feita pelo professor também saudoso, Boris Schneiderman, e o poeta concreto, Augusto de Campos. É que ele diz assim, Até logo, até logo, companheiro, guardo-te em meu peito e te asseguro. O nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. Até logo, até logo, companheiro, lembremos da arisca gaivota. Parece que se foi no seu voo ligeiro. E de repente, Eila já de volta. Portanto, Que lindo, Flávio. Que lindo. A gente combinou que a gente não vai chorar, né? A gente tem aí tantos anos, né? Juntos aqui, com Guto e Morgan, brincando, né? E com esse conteúdo maravilhoso que você passava diariamente. Eu tive a oportunidade também, Flávio, ontem, de conhecer uma ouvinte, a Rosário de Guarulhos, que te mandou um abraço especial. E falando que pena que o Flávio vai embora. E você chegou a ouvir isso. que a gente... O Príncipe. É, a Rosário mandou, enfim, vários ouvintes, certamente, né? Já colocaram aqui essa tristeza de você não estar mais conosco, né? Mas como você tinha falado, a gente não vai chorar, né? Mas a gente preparou aqui uma singela homenagem para você. E a gente espera que você entenda e não pode fazer uma crítica em relação ao que nós vamos fazer agora, hein, Flávio? Tudo bem? Não pode criticar a performance. Nós fizemos... Tudo bem, estúdio. Aí a Lourdes, a Lourdes está aqui e a gente vai fazer uma pequena homenagem, né, Luz? Isso. A gente vai fazer um dois e já, né? Melhor, então vamos lá. Um, dois e já. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir É isso aí, Flávio. Querido, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito comovido. E reitero que foi um grande prazer e uma honra trabalhar com vocês e com toda a equipe da Rádio Brasil Atual, do Jornal Brasil Atual, da TVT. Hoje à noite, espero, eu vou botar no ar a minha despedida da TVT também. E, enfim, até uma próxima oportunidade. A vida continua. É isso mesmo, Flávio. Muito obrigada. A gente, você falou que você aprendeu muito nesses anos e nós aprendemos muito. Muito mais. A equipe, a equipe toda aprendeu muito e os ouvintes também aprenderam muito com você. Então, a gente só tem a agradecer e a gente prometeu que não ia chorar já no ensaio a gente já chorou mas agora a gente prometeu que ninguém vai chorar mas saiba que estamos assim bastante, todos nós aqui bastante comovidos aqui com a sua saída e é de coração mesmo. Flávio, um grande abraço para você. Beijo. Um grande abraço. Beijo. Muito obrigado. E, ó, a luta continua. É isso aí. Vamos lá. Um beijo. Até mais. Falamos com o Flávio Aguiar diretamente de Berlim, na Alemanha.